E vinte e quatro, se quer de Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente, Pauleta. Sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Gente, vamos começar por convenções. Ontem à noite, o PDT da vereadora Ana Lúcia Rodrigues confirmou vinte e quatro candidaturas a vereador e reafirmou o apoio do partido ao candidato do PSD, o vice-prefeito Edson Escabora. Vamos continuar falando de convenções, porque o Progressistas, o PP, também fez convenção, junto com seus aliados, fizeram uma convenção ontem, definiram a candidatura de Silvio Barros, aqui a prefeitura da cidade, com o Sandra Jaco Vossos como vice, como já antecipamos no programa de ontem. Vamos lá. Foi escolhido também o nome da coligação. Maringá merece mais. Esse é o nome. Alguém me questionou hoje de manhã. Qual o nome da coligação? Então, eu estou agora dizendo pra vocês. É Maringá merece mais, que é composta pelo PP, que é o Progressistas. Aí tem o Partido Liberal, o PL, o Podemos e o Partido da Renovação Democrática, o PRD e também o Republicanos. Gente, pra falar ainda de convenções, ainda temos algumas pra acontecer. Por exemplo, das que tem informação, é PSD e Cidadania no dia 23, o PSD do vice-prefeito Edson Escabora no dia 27, a federação PT, PV e PC do B no dia 28 e do Partido Novo no dia 1 do 8. Aqui, Rafael, começo com você, porque você é um cara antenado e passou por uma dessas convenções ontem. Conta pra nós a sua percepção sobre o que está acontecendo nessa movimentação política convenções. Olha, as coisas estão se encaminhando aí pra um destino muito bom. Ontem nós estivemos na convenção do PP e aí me faz lembrar, né, merece mais, merece mais, né, no caso, me fez lembrar da última eleição, né. A minha casa merece mais, não sei se você lembra desse slogan aí. Mas, enfim, é interessante, né, essa coligação desses partidos. Chama muita atenção porque tinha muita gente lá ontem, né, pelo menos ali na convenção. Alguém postou ali, né, com relação a cadeiras vazias, etc., mas não estava tão vazia assim como estavam falando, né. Não, ficou vazia a minha porque eu fiquei de pé, não tinha lugar pra sentar. Tinha muita gente em pé, eu acho que se colocasse todo mundo sentado, ainda assim, né, faltariam cadeiras. E, claro, as convenções, elas começaram ali, mas o que chamou atenção foi do União Brasil, dia 20, né, logo no sábado. Então, algumas pessoas, eu não fui, mas algumas pessoas me relataram ali que, em questão de pouquíssimos minutos, acabou a convenção. Não teve tanto, assim, alarde como teve ontem, por exemplo. E aí é bom a gente fazer comparações. Eu também vou acompanhar as outras convenções que, que Duravante, né, acabam acontecendo agora. E, principalmente, do Edson Escabora, também vou estar lá, com certeza. E me chamou atenção também ontem com relação à fala do próprio delegado Jacobos, quando ele se refere a Bolsonaro, e muita gente se pronuncia ainda, em termos ideológicos. Acho que isso ainda está presente, mesmo que seja uma eleição municipal. E o que me chamou também a atenção foi o estudado Adriano José, quando ele disse que todo mundo é progressista. Deu até um tchutchinho na cabeça, mas é por conta do partido, né, vou deixar muito claro. Vai, Ângelo, quero te ouvir. Você é que eu falo o quê? Não, não, pera, pera, pera. Sobre a fala do soldado Adriano, ontem eu recebi um áudio e falei assim, nossa, mas o Adriano não falou nada com ela, que coisa. É o que eu posso dizer a esse respeito. Eu recebi um áudio de uma pessoa, porque eu não participei, eu não sou igual o Kim. Você é filiado, né, Kim? Não, eu não sou filiado. É arroz de festa. Exatamente, eu quero participar. Eu sei que você tem informação sobre o senador que está fora. Agora, eu quero que você faça um pacote já, vamos lá. Então, tá, tá. Com seriedade agora, vamos lá. A escolha, vamos falar sério. O PP ontem definiu, anteontem, como a gente comentou aqui, a vice dele. Isso significa que a União Brasil não tem outro caminho a não ser lançar candidatura própria. Né? Já fizer o contrário, não tem jeito. Vice não tem mais condição. Por mais que tinha gente ali mexendo os pauzinhos. Então, como é o partido de um senador que pretende disputar o governo do Estado daqui a dois anos, é importante ele ter uma turma aqui, um partido em quem ele confia. Nós sabemos dos atritos dele como deputado estadual do Carmo. Então, eu acho que a grande novidade da convenção do PP ontem foi possibilitar, a gente tem certeza hoje, eu acredito, que a União Brasil vai participar dessa eleição. Acontece que o senador Sérgio Moro está nos Estados Unidos, né? Ele é igual o Ratinho. Quando ele precisa ficar aqui, ele pega e viaja, né? E deve voltar no sábado, dia 27. E aí, semana que vem, a gente pode ser que sim, pode ser que não, porque política é tudo, né? Vale tudo. A gente pode ter novidade em relação à pré-candidatura prefeito, à candidatura prefeito do União Brasil. No mais, beleza, se comparasse a convenção de ontem com outras do PP, a única diferença, aquele monte de partido, cada um tem 24 candidatos, a única diferença é que ele foi feito no dia 22. Normalmente, seria feito no último dia útil, que é sempre assim que o ex-prefeito Ricardo Barros deixou para a última hora, porque ele negocia até o último instante. Por isso que em Maringá foi dia 22, está tranquilo, está definido do vice e tal, mas em Curitiba, como a filha dele, que é pré-candidata à prefeita, vai ser em agosto, faltando dois dias para o término do prazo. Lá sim ele está negociando. Todo mundo sabe, ele quer botar a filha de vice do Pimentel, mas o pessoal já disse que não. Então, aqui foi mais fácil a negociação. Ô Angelo, mas vamos lá, eu preciso te perguntar. Com isso, tudo que você falou, não deixou uma janela ou uma porta, sei lá o que seja, escancarada para o União ir com o partido do governador? Olha, sinceramente, eu não sei, porque ele queria ir com o partido do governador, no caso de não mudar a direção do partido aqui em Maringá. Há sim, obviamente, uma chance, mas acho muito pequena, acho muito pequena de acontecer, porque o PSD já tem a vice dele, que é do MDB, então eu não vejo muito espaço para eles. Se o Moro não fosse pré-candidato a governador, a situação seria diferente, mas ele é pré-candidato a governador. Não tem outro caminho para ele, porque ele ir de rabeira de outro partido, bem, se bem que a gente está falando de Sérgio Moro, seria uma burrice política, seria uma burrice política. Pode ser que ele opte por essa opção, mas que dependendo do pessoal que está no entorno dele, ele teria a candidato próprio, sim. Vamos lá, Sr. Edvaldo Magros, sua vez. Obrigado, aí, viu, Sr. Paulo, pela deferência de me conceder a vez. Antigamente, as convenções eram realizadas muito rapidamente, não havia esse aspecto festivo, né? Se reunia lá em um determinado local, e as convenções eram realizadas, e muitas vezes essas convenções ficavam em aberto, como ainda é comum, acho que a união está aberta, não se fecha nada, né? Então você deixa para negociar até o último momento, lembrando que até o dia 15, a meia-noite, ainda você pode fazer o registro da candidatura, considerando que a campanha começa no dia 16. Tem um aspecto interessante dessa antecipação das convenções, que é uma forma de você andar com aqueles protocolos de registro, criação do CNPJ, de forma que todo o material possa ser feito com muito mais rapidez, assim que começa a campanha. É uma prática, inclusive, de deixar até parte do material pronto para começar na meia-noite 1, né? Toda a campanha, que é tiro curto, é 45 dias. Então, também envolve essa preocupação com os protocolos de documentação, né? Porque cada candidato tem que ter sua empresa, tem que ter CNPJ, tem que ter o CNPJ da campanha. Então, existe todo um protocolo para ser feito. Nesse momento, todos os vereadores estão atrás de uma série de documentos, e não são poucos, né, Pamela? Nossa, nem me lembro. É muita coisa para você viabilizar. Uma série de certidões que, às vezes, demoram para sair. Então, sim, há uma preocupação técnica também. Mas, no entanto, alguns convenções, alguns partidos, uma vez já definido candidato e vice, se não me parece que, pelo menos no caso da chapa do PP, isso vai mudar de alguma coisa, vai mudar nos próximos dias, não vejo essa possibilidade. Então, sim, cumpre-se um protocolo. Mas são festas, na verdade, são cada vez maiores, né? São mais dispendiosas no aspecto de custo, de esforço humano para realizar essa grande festa, que é uma forma até de mostrar certa força junto aos pré-candidatos a vereador, na própria sociedade. Aquilo mostra uma certa consistência, né? Consolida-se um projeto de apresentar a sociedade, um projeto consistente, né? É bom lembrar que isso é pago com fundo partidário, né? E, no caso de ontem, houve até transmissão de rádio. Coisa que não houve no União Brasil. Não, o Brasil não teve nem convite. Lembrando que o recurso, lembrando que o uso do fundo partidário é absolutamente legal, aceitável. Não há ilegalidade nenhuma em usar o fundo partidário para esse processo aí. Eles pagam o marqueteiro, por exemplo. Agora eu posso falar? Não, está fora do custo da campanha o marqueteiro. Não precisa no custo. Você pode tirar do teto de gasto, o marqueteiro não está incluído. Assim como o contador. Agora, deixa eu fazer um pequeno recorte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer um recorte? Para eu ver um recortezinho, aproveitando até aqui, eu flagrei aqui com o meu ouvido direito, que não é o melhor, a minha esquerda ouve mais. Eu estava dizendo que o Silvio está meio embaladinho, né? Para ser vendido. Mas deram uma caprichada no visual dele. Pequen? Do Silvio. Ele está com as camisas mais modernas, tirou a camisa de dentro da calça, estava usando um sapatênis. Então deram uma remoçada no visual dele. E que problema tem isso? Não, não estou citando nenhum problema. Estou citando o fato. Vocês estão dizendo que é um problema aí. É problema teu, não é meu. Você só quer provocar. Não estou falando que é problema, que é bacana. É bacana. Então embalaram. Mas quem continua mandando nele é o irmão, mas não. Edvaldo, eles fizeram um lançamento do nome para a pré-campanha. Agora eles fizeram, foi um evento. Agora eles fizeram um evento. Você disse que eram, em tempos anteriores aí, era um protocolo a convenção. Fizeram um evento ontem. Essa história de pré-campanha é conversa para boi dormir. Tudo isso é campanha, não é não? Ah não, sim, sim. Como a lei é meio indistinta com relação ao que é uma coisa, não é? Não é? Lembrando que na pré-campanha só não pode pedir voto. O resto? Pode tudo. Então tem quase três eventos que acontecem meio junto nesse processo. Você tem a pré-campanha, você tem a convenção, depois você tem oficialmente o lançamento da campanha, que normalmente vai acontecer lá pelo dia 20 de agosto. A partir do momento que os partidos, as campanhas caem na rua, você tem pessoal contratado, você já tem uma certa dinâmica, aí você faz o lançamento que igualmente, aí sim, é uma festa mais voltada diretamente para o processo da campanha mesmo. Vamos lá, Regiane, agora a sua vez. Agora você pode citar o problema, a solução, você fica à vontade. Não faça assim, não faça assim, não é. É muita educação. Vamos lá, Regiane, sua vez. Essa manhã de terça-feira, bom dia para todos vocês. Sua vez. Sua vez, sua vez. Mais uma vez, vou dar bom dia quantas vezes eu quiser. Assim, olha, o evento ontem foi muito bonito, foi realmente como o senhor colocou aí, do que eu observei, acho que o Kim também observou, a valorização em cima dos pré-candidatos a vereadores lá. Não tem como não dizer diferente, estava assim, lotado. Os sites, né, que citaram que houve uma demora, sim, ou houve uma demora para iniciar, mas por quê? Eles estavam lá tirando foto com todas as pessoas que estavam respeitando uma fila, né, calmamente esperando para fazer essas fotos, sim. E eu gostaria muito de enaltecer a dona Sandra, que estava sorridente, com uma postura lá incrível, correspondendo de verdade a todo aquele ato, né, a dona Sandra, que até muitas vezes recebeu uma interrogação em relação a ela estar participando dessa chapa. Não, ela está ali à altura, numa postura realmente que deve ser valorizada e eu desejo sorte a todos que estão aí, não só o que a gente viu ontem, a todos. E eu também, como Kim, irei participar, assim, da próxima, porque não fui no Neon Brasil, porque realmente não recebi o convite, fiquei sabendo de última hora, onde seria e o horário. Ah, e eu estava no clube também, aí tinha férias de olhinha. A quantidade é na foto, uma quantidade. Sete horas e vinte e oito minutos.